Já chegou a lista? Tem mais um aqui, lá. Sina ali, então. Vamos lá, então, já começar? Olha só, os diretores e a diretora da DMAB não foi sempre sorteio, tá certo? Se não, parece coisa combinada. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, primeiro. Vamos lá, primeiro. Não choca. Pega um ventilador, alguma coisa. Uma ou outra aí, pega um ventilador. Ventilador, que tem que ser outro lado. Olha aqui, a primeira aqui é essa linda cafeteira, né? Cafeteira elétrica. Eu acho que tem que ser elétrica. Aqui lá. Quem vai te pedir? Quem é? Número que é? Número 3. Número 3. Número 3. Tá aí? É pelo 9. Desculpa a nossa falha. Apenas falha. Apareci o peixoto. Mas ele... Ele é da grávida, viu? Olha só. Já é o segundo brinde que ele ganha esse ano, porque ele fez... Esse aqui, ele fez 15 sócios, 14... 11 sócios. E ganhou a coluna de férias em Calagua, dois dias, ele é esposa. Parabéns pra você. E obrigado aí pela sua participação. Continue fazendo sócios pra gente, pra aumentar a nossa estrutura. Número 31. Número 31. Vai para analista aqui. A gente verifica o número, ele verifica na lista e qual o nome está ali. Vilma. Vilma da Ciela. Vilma. Ô! Vilma! É a Vilma, só faltava ser a Dilma, né? Guarda aqui o meuzinho, por favor. Vou parar pra ele pra você. Obrigado aí por ser sorte de mais. Enquanto não há mais gente, vamos ver aí. Mais uma aqui, mano. Tirou já? Número, número, número. 94. 94. Ela tá emocionada, tá tremendo. 94. 94. Maurício, tem Maurício aí? Maurício, tem Maurício aí? Maurício, tem que ir. Tá vindo, tá vindo lá, tá vindo uma corrida danada. Olha só, tá chegando aqui. E o que que é o Maurício? Uma santa mexeira. Parabéns, Maurício. Tá aqui. Mais uma. Nós temos agora, nós temos agora aqui, um celular. Um celular. Um celular. Número 13. que eu tô escondido. Que eu tô escondido, que eu tô escondido. Que eu tô escondido, que acabou, vai vir daqui a pouco. 13. Geraldo Crispim! E aí, Geraldo! Mão do celular, apareceu um lado, dois tipos. Próximo, 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 próximo. Próximo, 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 próximo. Cadê o Hélio? O lindo show de cama, maravilha. Parabéns. Obrigado, Hélio. Próximo, próximo, próximo. Dá na mão aqui, a dígula. Fala um nome pra mim, por favor. A Nilza. A Nilza? Nilza. Nilza C. Carvado, é isso? Por favor. Vai ouvir o somzão aí, Nilza. Parabéns pra você. Tem o somzão. E lá, por favor, já ouviu o programa da Dilmaque, nesse rádio aí, tá? Tá pistando de novo. A frequência é 290, todas as três e lindas vezes. Parabéns pra você. Próximo. Valeu, obrigadão. Número 56. Andréia, Aleério, Adeus. Tá ele? Andréia. Tá difícil ouvir, tipo, eu vou colocar o nome dele, eu vou dizer, que gosta de você. Eu tô com dificuldade, eu não vou estar lendo esse nome. Cíntia, tem Cíntia? Cíntia. O que é o sobrenome? O sobrenome, por favor. Muita pergunta, não. Ramírez Matheus. Ramírez, nós chamamos só de Andréia, né? Cíntia, Andréia. Andréia, né? Andréia, né? É Andréia. E nem tá lendo, né? Ele super chamava, ele se chama a vozinha de Andréia. Não, eu quero agradecer. Falava aqui no ventilador, moçada. No jogo de iguária. Número 30. Quem é bom pra te ver as coisas? Número 30. Número 30. Ah, conseguiu adivinhar? Dússimeia, Dússimeia. Dússimeia, Dússimeia. Número 30. É três paixões no nome de viinha. É isso aí! Número 9! Número 9! Número 9! José Oliveira! Tem? A gente fala com você! Número 9! Número 9! José Oliveira! Tem? Número 9! O tio Zé levantou a mão na rua de Chirito! Você tá fora! Tá fora! José Oliveira! É o tio Zé mesmo? 835! Matrícula 835! É ele mesmo! A gente tá fora! Hein? É Maria Oliveira! É ele? Foi! Número 11! Número 11! É o próximo número! Número 11! Número 11! Número 11! É o próximo número! O 84! Júlio dos Santos! Júlio dos Santos! Júlio dos Santos! Tá vindo lá! Pega pra cá! Pega pra cá! Cadê aquele atleta com aquela corrida toda? Tá vindo aí! Júlio dos Santos! Cano Sul milha do jogo do RJ! Gervas! Júlio dos Santos! 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 Fernando Alves! Júlio dos Santos! Maneve em Mar содержeres! Maneve em Marissa Pato! Está chegando aqui. Opa! É um livro celular com dois chips. Chacoalha o saco do pé. Chacoalha o saco. Já a número 70. Valeu, meu joão. Um abraço. O Wilton aumenta. Tem? Está aqui já o Wilton. O Wilton com a Almeida vai ser uma sujeira. Um lindo rio. Um lindo rio. É a de Marte na luta, mas também sabendo qual fortaleza ele ficar no final de ano, e ele ganha a nossa dedinha. Luz? Aí. Ayrton Fernandes Santos. Está aí? Está vindo lá? Vamos lá. É a constraternização. É a constraternização. É a constraternização. É a de Marte, a Associação de Aposentados. Rádio FM. O rádio que você vai ouvir. A nossa rádio. Rádio que você vai ouvir. 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 Série. Vídeo 27. Estou acordando? Orlando do Prado de Belo, quem aí? Pago o Prado de Belo. Você quer que chame o nome, hein? Parabéns. Obrigado por ser a sua cidade. O nome do Prado de Márbara e o Márbara Lula com a organização. Número 51, boa ideia! 51, vai ver quem que é. Amaury Carlos Moraes. Acha o nome aqui já. Número 51, Amaury Carlos Moraes. Boa ideia! Um celular com dois chips pra vocês também. Número 4. O nome do Prado de Márbara Lula. Benedito Augusto. Chega aqui, Benedito Augusto. O outro poço tá lá atrás. Chega na casa, amor. Vamos lá, número 4. Gente, já tá saindo agora a próxima. Vai ser um televisor. 29 polegadas. Chime no 8. Agora é o televisor. E é o televisor. Tá publicando aqui no 92. 98. 98. 98. Benedito. Benedito José Vinhas. É a televisão. Eeeeeeeeeeee. Benedito José Vinhas. Não, é G sine. Gine. É um televisor 29 polegadas, é a de máquina, com fraternização e também da luta, junto com os aposentados e pensionistas. Agora são as agendas. Olha só, os brindes em espécie acabaram, mas para não dizer que não levou nada, pelo menos, tem mais aqui quantas agendas? 29 agendas que eu vou soltear também para levar uma coisinha de... Para cá a gente vem para o nosso encontro. 9. Fábio? 9. Número o quê? 12. Não, não... Não, ele saiu, mas nem sem... Está aqui. Aque cabelo é para ... Miracema Cardoso... Colocou o nome de cabelo para o cara, está sem. Miracema Cardoso, não. Miracema Cardoso... Miracema Cardoso... Miracema Cardoso... Vou... Vou... Miracema Cardoso... Seja bem-vinda. Vamos partir na próxima, já? A próxima, por favor. 65, 65. Neide Francisco Ribeiro. Neide Francisco Ribeiro. Está vindo lá, número 18 agora. Neide Francisco Ribeiro está vindo aqui. Vou pegar a agenda. Antônio Carlos de Ribeiro. É o rei, se derrubar o NAP. É todo o caso de Ribeiro. Já vai sem ver que você já viu. E também Osvaldo das Neves, com número 22. Osvaldo das Neves. Número 5, número 5. Manoel Macete de Oliveira, é ele? Está vindo aqui já. Vamos para o próximo. Manuel Macete de Oliveira. Este é o nome? Este mesmo. Maravilha. Manuel Macete de Oliveira. 60, não é o quê? Roberto Luiz Pereira. O nosso presente. Roberto Luiz Pereira. Já está aqui já. Maravilha. Maravilha. 59, que é o Luiz Alves da Silva. Luiz Alves da Silva. Está aqui já. Maravilha. Maravilha. O que é o amor? O que é o fóssil? 73, 73, 73. Roberto Brigagão. Tá chegando lá, tá vindo. Roberto Brigagão. Colômbio número 11. Vicente Moreira da Silva. Já tá vindo também lá. É ativar-me da confraternização da luta de um aposentado e pensionista. Número 97. Vânia Tereza. Tá vindo também lá, já tá vindo, correu pra cá. Corretivo, corretivo. Número 12, Matúzia. Antônio Carlos Cordeiro. Antônio Carlos Cordeiro. Tá vindo também, já tá vindo. Vamos lá, gente. É nóis da fila, é nóis da luta. É nóis da luta. É nóis da luta. 78. Aparecida Santo. Apareça, Aparecida. 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 Muito linda. Tá vindo. Número 20. 26. Tudo bem, o Rodrigo. Francisco Antônio Rodrigues. Rodrigues. É o Francisco Antônio Rodrigues. É o Francisco Antônio Rodrigues. Novo. A. 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 B. A. Número 96, Antônio Calvão de Oliveira, tá aí? Tá chegando com todo sorriso, esse aqui é o irmão de Oliveira, do sindicato sobre todos, é isso? Número 95, Antônio Ribeiro da Mota, Antônio Ribeiro da Mota, tá? Não está? Antônio Ribeiro da Mota, não está? Vamos pra frente, vamos pra frente, número 2, Sintenelso, hein? Maravilha! Vamos pro próximo, número 46, número 46, é uma canta da agenda! Maravilha! Maravilha! Cleira! Sederino Antônio Tandade! Severino! Severino! Chega, Severino! Não está, Severino! Vai embora? Não está! O número dos sócios, 22, 57 aí? Está aí, 22, 57? Então, o número, tá. 26. Amadeus Machado. É, Amadeus, chega pra cá. Amadeus é ele. Esse é o Amadeus. E o que, Amadeus? Se alguma coisa tem como o teu, pode como o Amadeus, né, né? Certo. 99. Será que é o contrário? Edson Potos. Edson Potos. Aê, senhor Edson. Aê, senhor Edson. Aê, senhor Edson. Aê, senhor Edson. Aê, senhor Edson, diretor na dióquia, tá vindo pra ir pra gente. Ele é apresentado com uma linda agenda pra anotar aí os seus endereços. Dona e sete aparecendo de Souza. Capítulo da ONU, né, aparecendo de Souza. Vamos que vamos aí, número 57, número 57. Parabéns. Parabéns. Agora, a gente tem uma foto assim. João José Conto Sobrinho. É o nome do meu, meu irmão. É o nome. É o nome. Esse é o cara. Parabéns pra você. Parabéns pra você, nosso companheiro e nossa sociária. José Maria de Oliveira. José Maria de Oliveira. É nóis. É o nome do senhor Edson. 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 É isso. Não deu aquela hora, mas deu. Parabéns pra você, meu irmão. É o nome do senhor Edson, que é o nome do senhor Edson. Parabéns. Parabéns pra mim. Parabéns, parabéns. Vamos aprender aí, viu. Vou deixar. Pode deixar. Por que é que é o nome do senhor Edson? Edson. 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 Francisco da Silva. Onde bote-bola que chegou do Santos aí? Poritiano. Poritiano. O que fez errado com você? Francisco Alves. O homem está aqui, o homem, gente, olha só. Francisco Alves. Que poderoso! É outro que pede o Valso também, mas dança que uma maravilha! É um sorriso a todo instante, dançando com o Lula. José Feitosa de Lima. Olha aí, José Feitosa de Lima. Olha, está bom o bico aí, né? Está correndo. Está podendo, José Feitosa. Muito bem que eu mudei. Parabéns. Parabéns. Número 47. Número 47. Isso. Vai com o dia treino, top show. que vale. Ana Maria Paulina. Então, você é meu marido. Vem cá, velho. Vem cá, velho. Você tá focando? Era assim focando. E senão? Eu queria televisão. Número senão? Para não perder a reunião. O Életro Terra. O Életro Terra. É ele, o Életro. É Terra Seca. É o novo disco desse para Terra Seca. Muito obrigado, gente. Valeu, cara. Paz e saúde para todos. Valeu. Penúltimo. É o penúltimo. É o penúltimo da agenda. No 1972. O que é o penúltimo da agenda? O que é o vencedor? O Silvio Ernesto? O Silvio Ernesto tem? O Silvio Ernesto tem? Agora é a última das últimas membros. O prédio da Elu, 61. Paulo de Oliveira Cardoso é a última cheira que está chegando aqui. Paulo de Oliveira Cardoso. E com isso já vou terminando. Exigendo a todos boas festas, um Feliz Natal. E que o ano novo seja de muita glória. Muito obrigado a todos. Muito obrigado a todos. Feliz ano novo e feliz 2014. Feliz Natal.